O segundo semestre é agora do ano de 2019 e começa com essa partida aqui contra o Atlético Paranaense. Mesmo não vencendo, Jackson, o empate para o Flamengo é interessante nesse jogo. Eu falei, cuidado o placar, né? São dois jogos completamente diferentes nesse confronto. Talvez sejam os dois jogos mais diferentes dessa fase da Copa do Brasil, com relação a qualquer outro duelo. Porque o Atlético, né, Eugênio? O Atlético é uma incógnita, é um time muito forte, muito poderoso quando joga em seu estádio, na Arena da Baixada, mas não tem o mesmo desempenho quando sai de lá. Sim, sim. Recentemente, por exemplo, né, foi jogar lá contra o River Plate pela Recopa Sul-Americana, venceu, jogou muito bem na Arena, mas fez só 1x0. Acabou indo para lá e perdendo o jogo. E não resistiu. Dá para a gente comparar com a grandeza do Flamengo, né? Vai ser um jogo difícil, mas na volta o Flamengo no Maracanã é pedreira para o Atlético também, que está ainda numa indefinição aí de jogadores, né? Jogadores chegando, outros com possibilidade de saída. Isso daí mexe também com a estrutura lá do time de Curitiba. E possibilidade, né? Possibilidade de mercado, né? O Flamengo não descarta essa possibilidade de reforçar o seu sistema defensivo, principalmente, para a sequência da temporada. Marcos Braz, na nossa transmissão, mano, recentemente, Flamengo e Madureira, ele foi perguntado sobre a possibilidade do Miranda. E ele descartou. Ele descartou o Miranda naquela entrevista ao vivo na nossa transmissão. Só que a informação é de que o Miranda, dificilmente, né, não tenho ainda a certeza que vá continuar na Inter de Milão, ele aguarda propostas da Europa que não pintaram. Então, o retorno do Miranda ao futebol brasileiro não está descartado. E o Felipe Luiz, que segue o impasse. Não se acertou com o Atlético de Madrid. Não está aí, o Felipe Luiz. Exatamente, está aí, ó. Ó, fio. Cuidado, opa, não é muito bom. O negócio é o seguinte, Calheiros, na boa, vou ser sincero aqui, cara. O Flamengo não pode ter como plano A um atleta que tem o Flamengo como plano B. O Miranda, por exemplo, ah, se não pintar nada na Europa, acerto com o Flamengo. O Felipe Luiz fazendo esse docinho todo, ah, só respondo depois da Copa América. O que é o que, eu não quero, parceiro. Olha o tamanho do Flamengo, olha o investimento que o Flamengo está fazendo, cara. O Flamengo hoje é um time, junto com o Palmeiras, um futebol brasileiro, que realmente tem elencos aí para nadar de braçada em qualquer competição. Então, repito, cara, clubes não podem ser reféns de jogadores, por mais qualificados que eles possam ser. Por exemplo, o Flamengo fez uma proposta para o Miranda. Ah, legal, quero permanecer na Europa? Dá um ok ali e fala, não quero, Flamengo, agradeço, aí o interesse, mas meu objetivo é permanecer no futebol europeu. Felipe Luiz Iden, a mesma coisa, ah, vou ver aqui o que vai pintar de proposta, se nada acontecer, talvez eu feche com vocês. Está errado, cara, está errado. Eu, particularmente, se fosse o Flamengo, eu iria atrás de outros jogadores. Tem essa história aí também do próprio Juan Jesus, um zagueiro aí da Roma, aí que tem... Diretoria negou, disse que não abriu negociação. Eu tenho informação que procurou. Então, aí que está. É um zagueiro, é um zagueiro que eu acho que para o Flamengo hoje seria até mais interessante que o Miranda. O Miranda é um jogador experiente, não estou desqualificando aqui o que o Miranda pode oferecer em termos de futebol. O Miranda é um jogador extremamente qualificado, porém, já tem uma certa idade. O Flamengo vai encher o seu elenco de jogadores que já tem mais de 30 anos? Eu acho que o Flamengo precisa pensar já num processo até de reformar seu próprio time, trazer jogadores jovens e com qualidade. Eu acho que encher o elenco com veteranos talvez não seja a melhor opção hoje para o Flamengo, não. Então, eu acho que o Flamengo